Atletica de curso... Caralho, olha isso aqui, cara. Atletica dos cursos de administração e engenharia do Mackenzie Campinas. Ih, bolão do BBB. Cês tão de brincadeira. Olha lá, promoção de seus namorados, ó. Caralho, maninha. Cueca? Pô, gente. Pô, velho. Ô, irmão. Irmão, você, irmão, que me mandou sua mensagem. Tu não tem a cueca da tua faculdade, não, cara. Tu tem? Pô, de verdade, cara. Por favor, cara. Diz pra mim que você não tem, cara. Eu tô tentando. Eu tenho chinelo e boné. Porra. É, tá bom. Bom. Dito isso aqui, mostrei algumas, tá ligado? Eu mostrei algumas.